Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV no YouTube, equipe Honda Maranhão. Olha aí os homens da segunda companhia do 27 BPM na cidade de Santa Rita conseguiram prender um jovem suspeito de praticar assaltos. Ele está numa motocicleta usando um simulacro de arma de fogo, simulacro de pistola. Ele tomou de assalto um celular da vítima. Ele está numa motocicleta, apreendeu fuga, conhecido como Giovanni. E depois ele acabou caindo dessa motocicleta de não obedecer, logicamente, a ordem de parada por parte da Polícia Militar. Este caso aconteceu na Rua de Eucalipto, no centro da cidade de Santa Rita. Coronel Dessa dá mais detalhes a respeito desta condução, porque os homens da Polícia Militar estão atentos. E, lógico, recuperaram o celular da vítima, o coronel. Exatamente. No domingo, por volta das 22h30, a equipe da guarnição de Santa Rita, também com a Força Tática, sob o comando do Capitão Miguel, ali na cidade de Santa Rita, estavam fazendo a abordagem no centro da cidade, quando foram informados que um indivíduo que estava conduzindo uma motocicleta e havia roubado um celular. Imediatamente passaram a averiguar a situação, quando conseguiram localizar o indivíduo. Ao tentar fazer a abordagem, este caiu da motocicleta e tentou ainda se desvencilhar da arma, que é um simulacro de pistola, e do celular roubado. Mas a Polícia Militar fez a abordagem, deu voz de prisão e conduziu para a delegacia para onde foram tomadas as providências cabíveis. A vítima não compareceu para mim? Exatamente. A vítima não foi localizada, então ele foi apresentado somente por essa questão do simulacro e o celular também foi apresentado na delegacia. A vítima deve comparecer posteriormente para registrar a ocorrência. A resposta foi dada rapidamente para o pai da PM. Exatamente. Até porque ali na cidade de Santa Rita nós temos bastante ocorrência nesse sentido e a Polícia Militar está atenta com o reforço também da AFT, que a gente manda para lá de vez em quando para fazer essas operações e a gente vem dando a resposta à altura para esse tipo de crime. Celular recuperado, então é o trabalho da Polícia Militar, dos homens da 2ª Companhia, Força Tática. O Giovanni, você está vendo nas imagens, já está sendo recambiado, levado para a unidade prisional e ficará à disposição da Justiça. Logicamente que passará por audiência de custódia. E as autoridades policiais estão esperando também, aguardando a vítima comparecer para resgatar o seu objeto, no caso, o celular. As imagens são dele, de Carlos Keine, sua mão de estabilizador. Aquela que não treme, às vezes foca. Reportagem de Carlos Afonso para o Plantão Bacurau Sofrido e também para o Rondamara Lhão. Vamos lá.